Fala galera, PG, para mais uma super dica do PG aqui para você, pescaria de meia água também tem a opção de você pescar com camarão, assim ó, camarão lastreado, o que é o lastreado? Esse chumbo que tem na barriga aqui ó, você coloca um chumbinho na barriga, dá para pegar aí câmera, tá vendo ó, um chumbinho aqui na barriga, você coloca o chumbinho, introduz, tem um buraquinho aqui, e você tem o anzol, só o anzol, sem chumbada, sem nada, e você tem essa montagem aqui ó, né? Isso aqui é uma montagem muito interessante, você trabalha o camarão na meia água, você vai posicionar o barro na próxima galhada, e vai arremessar como se fosse uma isca de meia água normal, vai trabalhar ela como se fosse uma isca de meia água normal, vou pegar as galhadinhas para você ter uma ideia, você vai arremessar próximo da galhada e vai trabalhar como uma isca de meia água, dando um toquinho de ponta de varol de lado, ou para cima, por incrível que pareça, faz diferença, é legal você fazer das duas formas, porque às vezes o peixe pega de um jeito, às vezes pega do outro, o fato de você mudar, já faz com que um camarão mude, trabalhe diferente, então você vai arremessar lá, e vai trabalhar, vai tirando o excesso, você pode trabalhar também assim na meia água, é um nado que você fala assim, não é um nado bonito, mas é um nado do camarão, o camarão nada é exatamente assim, então você vai arremessar de novo, vai jogar lá, e vai vir trabalhando. Essa isca é uma isca muito, mas muito, muito produtiva, você trabalha igual a meia água, só que é um pouco mais cadenciado, você tira o excesso, dá um toquinho, dá outro, pode dar um toquinho para cima, pode fazer um trabalho um pouco mais longo assim, deixar afundar, contando até três, deixar afundar, faz assim, então é um trabalho bem simples, para vocês terem uma noção, essa é a isca, a Joe A, essa aqui é uma isca da Joe A, uma marca americana, a Lisa de Fiche que faz toda a parte de comercialização, vou colocar aqui para vocês, contato para vocês verem, mas é uma isca muito boa, você vê o camarão como é que ele trabalha, tá vendo? Você vai fazer isso aqui, dá um, dá dois, dá um, dá dois, aí se você quiser fazer um trabalho um pouquinho mais rápido, olha só, deixa afundar, dá um toque mais bom, certo? É isso aí galera, valeu, um abração, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha para a gente e clica na sinetinha para você receber os novos vídeos, um abração, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri